Bom Augusto, uma vitória eu imagino que seja incontestável, você vê dessa forma também. Como que o Londrina conseguiu conquistar esse resultado, Augusto? Então, né, o que eu tinha conversado com meus companheiros, a gente tinha falado também com o técnico, o professor, ele sempre passou essa tranquilidade pra nós depois do jogo do Atlético Paranaense, que nós tínhamos feito um bom jogo, no primeiro tempo tinha sido um bom primeiro tempo, porém nós tínhamos pecado no segundo tempo. E nesse jogo ele veio mostrar pra nós, trazer pra nós ter mais tranquilidade, de tentar manter até o jogo todo, ele falou, é difícil, porém, mas vamos tentar conseguir nesse jogo e eu acho que fomos abençoados com esse resultado, com esse placar. Nosso time foi um time que desde o começo foi insistente, até que fizemos gol com 18 segundos, então assim, não paramos de correr em nenhum momento, erramos poucas coisas em comparação ao último jogo e eu acho assim que daqui pra frente nós vamos só melhorar como equipe, como o individual também de cada um. Eu espero que contra o Curitiba seja um novo jogo, uma nova batalha que nós consigamos também passar por cima. Augusto, até nesse sentido que eu ia perguntar, você falou em evolução, você acha que o time tem evoluído, você pensar lá daquele começo de trabalho pra esse agora e principalmente você acha que tem muito a evoluir ainda, esse time tem potencial de crescimento, Augusto? Sim, sim, eu acho que todo time do professor alemão é um time que evolui muito. Eu vejo pelo ano passado, né, foi um time que era desacreditado e fez o que fez, né, então esse ano eu acho que começou da mesma maneira, desacreditado. O próprio jogo contra o Atlético, muitas pessoas falaram que, ah, agora pegou o time grande e viu, mostrou a cara, mas não, ele sempre fala pra nós, sempre nos orienta e ele sempre tenta passar da melhor maneira possível como que nós temos que fazer dentro do campo, né. Então, assim, é um time que, esse aqui que nós mostramos é o pouco ainda nosso, né, o pouco de trabalho que ele deu, eu acho que gratativamente, né, de acordo com o tempo que vai passando, nós vamos melhorando cada vez mais e é uma coisa boa, entra jogador, sai jogador e o esquema não muda, né, é uma coisa que o professor sempre vem implementando dentro de nós, né, quem tá de fora pode decidir um campeonato e todos os nossos companheiros que estão lá fora são importantes, eles sempre passam isso pra nós e foi o que mostrou aqui, né, entrou três peças novas e conseguiu manter o mesmo nível de futebol que nós vínhamos fazer nas outras partidas, né. Bom, tem um jogo muito importante pela frente, não é, Augusto, que é contra o Coritiba, são duas camisas pesadíssimas no futebol paranaense, futebol nacional também, são duas equipes que têm história no futebol nacional. Como que estão vocês, depois desse jogo contra o Toledo, pra um desafio como esse, que vai ser em casa, do lado do torcedor? Então, o fator casa nos ajuda muito, porque ano passado nós jogamos dois jogos dentro da casa deles, no Paranaense, e esse ano já tá podendo estrear dentro de casa, contra eles, é uma equipe muito qualificada também, né, é um time que tá se reformulando aí agora pra jogar a Série A, então, assim, eu acho que é um jogo que vai ser muito bom, pelo fato de você mesmo falar que é um clássico, né, aqui da região, do Paraná, e Londrina e Curitiba ali, eu aprendi aqui, né, que é meio que tem uma rivalidadezinha a mais do que os outros, né, então eu espero que nosso time consiga fazer uma bela partida também, vai ser difícil, mas eu acho que se nós manter nossa insistência, nossa persistência, nossa qualidade de jogo, vai ser um grande jogo, e se Deus quiser, ele vai nos abençoar com uma vitória também. Bom, vou falando rapidinho desse jogo aqui novamente, não é, Augusto? Fala um pouquinho do seu gol, como é que foi a sua percepção ali naquele momento, pra fazer o seu gol na partida, que ajudou muito, evidentemente. Então, eu tava até conversando com o próprio Danilo ali, até no momento que ele foi bater na bola, eu achei que ele ia bater mais pra dentro e tudo, e quando eu vi que ele ameaçou jogar em mim, eu já me preparei, e no momento que eu vi a bola chegando, eu tentei, de primeiro momento, cruzar pros meus companheiros que estavam entrando, né, ali no segundo pau, porém, quando a bola voltou, e o jogador estava caído no chão, eu tive mais ângulo de, já tive uma visão maior, né, um campo de visão maior. E aí eu falei, pô, vou tentar jogar em direção ao segundo pau ali, que eu acho que se não bater em alguém, é gol. Até os caras falaram, você tentou dar no gol? Eu falei, não, eu tentei dar em direção ao gol, mas não no gol em si, mas graças a Deus eu consegui sair com esse gol, né, eu até vi ali no vídeo, foi um belo gol, né, pelo momento do jogo eu achava que tinha sido só a bola caiu ali tranquilo, mas depois eu vi que o goleiro deu um passo pra frente, ela caiu certinho ali no fundo da rede. Então, assim, mas é agradecer aos meus companheiros de equipe, também, é que eu falei, minha filha fez o gol, nasceu agora, né, eu falei, pô, tem que fazer um golzinho pra ela, a gente tinha feito no Amistoso, mas tem que fazer um valendo, né. Então, acho que isso é pra ela, pra Luna, e pra minha mulher que fez aniversário ontem também. Então, assim, as pessoas que me ajudam muito, né, e meus próprios companheiros de equipe já foi ali, eu falei, ó, tem que dar pra mulher e pra Luna, se não, já sabe, vai pra ela em casa, né. Então, eu só fui muito feliz, fui muito feliz também, encabecear a bola certo e cair no fundo da rede, mas eu tenho que só agradecer aos meus companheiros de equipe que estão sempre ali me ajudando, né. Bom, aproveita o momento, então, manda um recado pra esposa e pra filha. Primeiramente, eu queria mandar um beijo pra vocês, obrigado por tudo que vocês fazem por mim, nascimento agora da nossa filha, foi algo que me deixou muito feliz, eu não esperava ser pai, e você tá me ensinando a ser um pai, então, quero pedir obrigado, pelo seu aniversário também, que você tá ficando mais velha que eu, como eu sempre falo, você é mais velha que eu, mas é eu que se derrubar a cabeça, né, eu sempre falo com ela, mas eu quero pedir obrigado mesmo, dedicar esse gol pra vocês, que vocês são tudo na minha vida, obrigado por sempre estar me apoiando ali em todas as dificuldades que eu enfrento, e obrigado, e obrigado, é isso que eu tenho que dizer, obrigado pra vocês, minha família também, meus pais, meus irmãos, as pessoas que estão sempre me incentivando pra poder alcançar algo maior, né, então, eu só deixo esse recadinho aqui. hehehehe.